Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje eu trago para vocês aqui uma moeda que vale 12 mil reais. Eu vou mostrar para vocês a moeda que vale 12 mil reais, é de um cruzeiro, é um mapa do Brasil. Ela é uma moeda de bronze e alumínio, mas valer 12 mil reais é muita coisa, né? Ela tem um ano, a diferença dela é um ano e ela tem uma diferença da normal. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no canal e já ative o sininho para que vocês não percam dicas que o canal traz todos os dias. Pessoal, tudo baseado em catálogos, nada da minha cabeça, né? Eu não posso falar que uma moeda vale 20 mil se eu não tenho como provar, né? Agora, quem paga é outro problema, porque às vezes a moeda vale mais ou menos. Então, a gente sempre fala que catálogo é uma referência, né? Então, a gente mostra aqui que a moeda vale, está no catálogo como referência, mas ela pode ser vendida por mais ou por menos. Então, você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, já deixa um like. Ou, eu queria ajudar o canal, beleza. Deixe um joinha, compartilhe o vídeo, né? E comente, né? Pessoal, eu faço o possível de responder para todos. O canal tem dois mil vídeos gravados. Então, eu respondo, faço de tudo para responder para todo mundo. Peço desculpas se eu não consigo. Muitos comentários, muitos mesmo. Bom, então vamos lá, pessoal. Um Cruzeiro. Bom, ela tem um ano. O ano dela é 1949. Essa aqui é 45, né? A tiragem dela é de 7.889.000 moedas. E no meio delas, algumas, veio com um mapa duplo. Nossa, mas o que é mapa duplo? Bom, você vira a sua moeda de um Cruzeiro. O ano é 1949. Você vira a sua moeda e vê se ela é mapa duplo. Ah, mas como assim? Pessoal, tem dois risquinhos do lado esquerdo e dois do lado direito, né? Não, aliás, esse aqui tem dois do lado esquerdo. Eu sou esquerda aí. E um só aqui do lado direito. Então, mapa duplo é quando é dois risquinhos do lado esquerdo e dois do lado direito, como essa que eu vou mostrar agora para vocês aqui, ó. Isso é mapa duplo. Deixa eu ver aqui. Tem o foco dessa máquina. Tá muito bom. Olha lá, ó. Dois risquinhos do lado esquerdo e dois do lado direito. É mapa duplo. Tem que ser um Cruzeiro 1949, que dá esse valor aí de 12 mil reais aí. podendo alterar para mais ou para menos. Pessoal, moedas que vendem rápido são moedas que a gente mostra aqui no canal. É moeda com anomalia, com erro, tiragem baixa, comemorativa. Não adianta você, ah, eu tenho uma moeda aqui na minha gaveta e não consigo vender. Mas, às vezes, a sua moeda é uma moeda comum. Ah, mas ela é antiga, mas é comum, né? Então, tem essa diferença, ó, gente. Eu já vou mostrar para vocês aqui. 1949, trouxe o mapa duplo, um Cruzeiro, né? Espera aí, vamos ver. Mapa duplo. Olha aqui o valor dela. É de bronze e alumínio, ó. Tá vendo? Mapa duplo. 6 mil MBC, 8 mil Soberba, 12 mil Flor de Cunha. É a Soberba, com certeza, vale 12 mil. Flor de Cunha não existe, né? Então, esse é o valor do mapa duplo, 1949, um Cruzeiro. Pessoal, muito bom.